Meus queridos e minhas queridas, sejam mais o que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje eu estou prestes a trazer pra vocês, adivinha só, você vê esses dois controles, você sabe que vai vir coisa boa, né? Pois é, senhoras e senhores, hoje eu vou trazer mais um jogo do Nintendo Switch pra vocês, inclusive ele está aqui do meu ladinho agora e eu já estou até mostrando o game pra vocês em questão. É muito legal isso do Switch, que eu posso literalmente pegar o jogo e mostrar na minha mão antes de vocês verem na tela, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores, o nome do jogo é Astronomical Club for Queers, também traduzido pra Clube Astronômico de Queers. Até onde eu sei, senhoras e senhores, pelo pouco que eu sei do game, se trata de um jogo de aventura bem simples aí onde você pode literalmente interagir com seus amigos e cada um desses amigos, incluindo você, é de um gênero diferente. Por isso que é o Clube Astronômico dos Queers, entendeu? Até porque caso você não saiba, a palavra queer é um termo para as minorias sexuais e de gênero também, ou seja, é um termo para as pessoas que não são heterossexuais ou cisgênero. Então eu confesso que eu estou bastante curioso pra ver o que esse jogo tem para nós aqui, tá? Então desde já, galera, eu vou deixar o link do jogo aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E pra você aí que está me assistindo, deixa um like e se inscreve no canal se você não quiser perder nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês, porque eu tenho muito vídeo planejado esse ano, então o bagulho vai ser louco. Então, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro game. Muito que bem, senhoras e senhores, aqui estamos então na tela de título deste game e vamos ver o que ele tem pra oferecer e qual é exatamente o significado por trás dele, né? Porque eu confesso que ainda estou meio curioso e intrigado pra saber mais. Então, vamos começar com isso aqui, véi. GG, let's go! 30 de agosto. Aquela chuva durou uma semana inteira. Nossa casa foi muito danificada pela água. Os pais do meu amigo Oliver me deixaram ficar lá com eles durante um tempo. O meu exame escolar, se bem que escuta a escrita errada, não sei se é intencional, né? Enfim, as provas da escola foram canceladas. Eu estava preocupado que nós não conseguiríamos fazer outra reunião do nosso clube. Tá. Ai, que bonitinho! É um jogo furry, cara! Pera aí, eu tenho que apertar o A? O que que seus pais disseram? Ih, eu pulei o diálogo. Droga, eu pulei o diálogo. Foi mal. Mamãe e papai ficaram na cidade pra trabalho. Você pode ficar conosco o quanto tempo você quiser. Pô, jogando videogame tá ótimo, mano. Minha mãe gosta de você. Ih, alá, que isso. Vou virar seu padrasto, mano. Ó, eu acho que a minha perna adormeceu. Eu vou falar com o pessoal. Ok, eu vou te chamar quando eu chegar na próxima ilha. Eu amo ver você jogar, Oliver. Sucking up to me? Acho que ele tá falando que tá pagando um pau? Hã, bem que você queria, né? Ah, ok. Então esse jogo, no caso, ele tem uma pegada bem parecida com aquele outro jogo que eu joguei há um tempo atrás. Que no caso era dos dois rapazes mais velhos que estavam refletindo sobre a infância, né? Parece que a gameplay dele é bem semelhante, né? Dá pra falar com ele de novo? Ele está focado no jogo. Tá, então é um jogo, no caso, de exploração e interação com outros personagens, mano. Tem um lagarto, tem um pudo super cachorro ali, mano. Tá muito louco isso aqui. E é empolgante. É, eu mal posso esperar para ver um fenômeno cósmico. Como você pode estar tão calmo? Você sabe que eu me juntei ao clube porque eu amo astrologia. E eu não leio com muita cautela. Eu acho que seus horóscopos foram uma grande edição para as nossas festas nerds. Vocês acreditam em horóscopos, inclusive? Eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês sobre. Eu não acredito muito, não. Mais ou menos. Não muito. Enfim, concordo. Se não fosse por você, eu ainda estaria apaixonado por aquela garota da classe de química. Apaixonada, no caso, creio. É que não dá para saber exatamente o gênero do cachorro. Parece uma cachorra, mas enfim. Por sinal, você quer saber o seu horóscopo? É claro, vamos ficar sabendo. Dá para você escolher, pelo visto, mas eu vou querer saber. Eu vou te dizer logo de cara que o Gemini está tendo um ano de... Gemini é o signo, no caso. Só que eu não sei o que significa aqui em brasileiro. Vai ter um ano excepcionalmente bom para oportunidades e positividade. Eu acho que a minha oportunidade já apareceu. Sim, LOL. Ih, eu pulei o diálogo. Esse vai ser o último ano que a gente vai estudar junto. Eles estavam... Acabando com... Eles estavam acabando com você durante todo o verão e só cancelaram tudo. Talvez eles tentaram... Eu não sei do que exatamente você está falando. De ser da escola, sei lá. Eu gosto de pensar que o Miley sumonou a chuva para lavar os meus problemas para longe, junto com a minha casa. Tadinho, ficou sem casa, né? Pode crer. Eu sou muito bom. O que eu posso dizer? O maluco consegue invocar a chuva? Você quer ouvir mais? Depois. Vou ouvir mais depois. Eu vou interagir aqui com a raposa. O que a raposa diz, meu nobre? E aí? Eu preparei o telescópio. Você gostaria de dar uma olhada? Sim, vamos dar uma olhada. Let's go. Eu gosto de telescópio, mas eu nunca olhei. Aperte A quando você acabar de olhar pelo... Ai, que bonito! Constelações, cara. Temos constelações, temos um guerreiro ali. Um guerreiro furry. Poderia dar para passar um pouquinho mais rápido, né? Enfim, vamos localizar as constelações aqui. Tem algumas espalhadas ao longo da tela. Ou não, né? Na verdade, já cheguei na borda do telhado aqui da casa e não vi mais nada. Tá, talvez tenha algo aqui. Ok. Um leão, cara. Um leão. O rei da floresta. O Simba, irmão. Que isso? E esse aqui? Esse aqui é uma espécie de urso? Não sei. Enfim, ele está vendo constelações, tá ligado? Aqui tem um bichinho dormindo. Um lobinho deitado, né? Aparentemente um lobo. Não sei. Enfim, tem constelações para a gente ver. Nada de novo abaixo. Pelo menos sem estrela, né? Aqui, pelo menos em São Paulo, velho. Por conta da coluição. Da coluição é fogo, né? Da poluição. Você mal vê estrela, né? Enfim, ok. Vimos as estrelas. Nós não precisaremos disso para ver o cometa. Ih, vai ter cometa, mano? Será facilmente visível no nosso hemisfério. Mas eu não perco a oportunidade de olhar para o céu. Se você descobrir uma nova estrela, qual vai ser o nome dela? Bem, eu não acho que o meu nome é muito bom para a descoberta. Eu vou chamar de sua mãe. Então, algo meio poético? Por exemplo, Tespes. Tespes, ok. Não sei o que significa, mas eu vou ser respeitoso, né? O que você gostaria de chamar da sua estrela? Eu iria chamar de a grande baleia, o pequeno espeque, a grande baleia. Para combinar com a sua mãe. Isso também é poético, meu amigo. Obrigado. Eu estou fascinado por objetos grandes no céu. Então, esse aí deve ter visto um zufo. Bábara, né? Às vezes eu olho nas nuvens e eu me pergunto como elas estão. Como elas viram, né? O quão grande elas são e quão rápido elas flutuam. Isso me inspira. Sem contar que eu quero ver o que está atrás delas e mais e mais, né? No caso, ele quer ver mais além do horizonte. Eu me sinto da mesma forma quando eu ando para cima de uma montanha. Tipo, quando eu vou para a casa do Oliver. Subir na montanha. Quando eu não estou bem na montanha ainda, mas eu quero ver o que tem na frente. Nós vamos em direção ao horizonte. Ok, definitivamente foi um diálogo já feito, né? Fofo, né? Profundo, afinal de contas. Tá, será que a gente tem que falar com esse mano de novo? Ele está focado no game. O jogo, ele, tipo, praticamente está sem som, né? Obrigado por inventar o nosso clube. De nada. Foi um crime perfeito. É, bem, não que todos nós estivéssemos mentindo. Sim, ainda somos um monte de nerds que gostam de astrologia. Mas nós não queremos ir para outros... Nossa, é Duke Duke isso aqui, irmão? E o Louie precisa de um lugar mais seguro, como todos nós. Que tal? Meus pais queriam que eu fosse para o clube esportivo. Eu... É, eu ia desmaiar se eu... Se eu, enfim, fizesse esportes, né? Você seria destruído lá. Caraca, coitado, mano. O maluco está sendo bulinado aqui dentro da sala, mano. E eu odeio salas trancadas. Ok. Falar com ele de novo? Eu acredito que algum dia o Darwin vai descobrir a sua estrela. Tá, tem como... Bom, não parece que tem mais nada para fazer aqui, né? Dá para fazer walk? Dá para fazer walk. Apelidinhos. Not my lover. Paga um pau, meu nobre. Eu não faço esporte, mas eu danço Michael Jackson, mano. Olha, eu cheguei na próxima ilha. Ah, finalmente, pô. Mario World está como? Seu jogo favorito é Wind Waker, né? Então é Zelda. Ele é um cara de Zelda, né? Sim, eu gosto muito dele. Atmosfera, espaço e você. Eu gosto de ver alguém jogar. Como você está? Estou bem. Bem, meu quarto ainda não foi a lugar nenhum, né? E eu estou feliz que eu posso ficar aqui na sua casa. Não com meus pais na cidade, numa sala de hotel. Mas tudo que aconteceu foi tão inesperado? Isso não é surpreendente. Quase todo mundo na área parece que foi afetado. Quem vivia nas planilhas... Planilhas não, né? Nos planes seria tipo nos campos, né? Alguma coisa assim. Exceto por mim. É meio embaraçoso. A escola não sofreu muito e também está numa colina, assim como a sua casa. Então eles estão numa colina. Por isso que não foi afetado. Está explicado. A sala do diretor está completamente inundada. E parece que toda a fiação foi para o saco, né? Karma é uma vadia. Quer me ajudar a limpar o quarto? Depois das paradas? Não, não. Mas obrigado. Você está com fome? Não, está tudo bem. Você quer assistir um filme depois da festa? Sim. Sorrisinho. Mensagem urgente. Muito bem, um cometa com um diâmetro de 17 km. Tá, agora tem dublagem do nada. Está falando que um cometa vai passar. É, o cometa que vai passar. Às 11 horas vai chegar no seu brilho máximo. E pode ser visto na Terra. A aparência de um cometa. Finalmente, vamos assistir. Nós fomos... Nós estamos com sorte. As... Enfim, as... Nuvens aparecem que saíram um pouco da... Deram uma limpada, né? No céu. Eu preciso filmar tudo... Para um zine. Zine seria o quê? Vine? Uma piada? Ok, eles estão no telhado. Foi uma noite de verão fria. Eu me lembro de um calorzinho passando pelo ar. O calor que determinou os eventos que iriam mudar. Todos nós queríamos um cometa. É... Não, todos nós... Perdão. Todos nós fizemos um pedido ao cometa. Para deixar todo mundo feliz e seguro novamente. Clube Astronômico para Queers. Será que isso era um OVNI, mano? Era um... Um objeto que saiu do céu e não um cometa? Sei lá. 30 de agosto. A chuva durou uma semana inteira. Nossa casa foi danificada pela... Ué, está dando a mesma coisa? Está dando a mesma mensagem? Ué? O que os seus pais disseram? Minha mãe disse que vai ser uma semana até o pessoal arrumar o telhado e tudo mais. Ué? Está passando de novo? Ué? Não é possível. Acabou? O jogo é isso? Ok. Não é possível que eu fiz o speedrun do jogo de novo, né? Eu fiz... Ah, essa constelação eu não tinha visto. É um dragão. Mano, eu fiz... Eu fiz o speedrun do jogo de novo? Cara, se... Se esse realmente é o jogo... Eu me arrisco a dizer que esse jogo merece o Guinness. Pelo jogo mais curto de existência, mano. Que isso? Será que a constelação mudou? Alguma coisa tem que ter mudado. Não é possível, velho. Deixa eu locomover onde estava aquele bicho deitado ali. Cara, não mudou nada. Mano, o jogo... Eu zerei o jogo, gente. Ah... Ah, dá pra você ativar outros diálogos, né? Chame a estrela de algo mais engraçado, gentil, meio triste. Minha estrela triste e gentil. Mas não tem muita opção de interação, né? E se eu colocar que eu não quero saber do horóscopo aqui? O que será que vai dar? Não sei. Eu vou tentar fazer alguma coisa pra mudar. Alguma coisa pra ver se tem mais coisa. Tá, eu vou colocar que sim. Ele vai falar as mesmas coisas que... Que ele tinha falado. Só que agora, ao invés de colocar não, vou colocar sim. Pra ver se vai ter mais coisa. Tá, pode passar. Quer ouvir mais? Sim, aqui. Vamos ouvir mais. Se prepare para ser o centro das atenções. É o que esse jogo tá sendo agora, né? Palavras não podem... Podem ter consequências inesperadas. Você não deveria compartilhar informação com alguém que não é de valor pra você. E acabou. E literalmente acabou. Obrigado por invertar nosso clube. Mano. Ele chegou na próxima ilha. Mesmo diálogo. É os mesmos diálogos. Cara, tipo assim, o jogo... Ele começa, tipo, como um jogo quentinho, tá ligado? Tipo, você fala... Tá, eu tô num ambiente que lembra... Inclusive, esse ano novo que passou agora, eu passei numa ambientação bem parecida com essa, né? Os nossos amigos vieram aqui na nossa casa. A gente passou ano novo juntos. Me lembra bastante a vibe desse jogo. Do começo desse jogo. Só que tem um problema. O começo do jogo é o jogo. O começo do jogo é o jogo. O jogo é literalmente uma história de 10 minutos a ser contada. E daí ele volta pra... Pra tela. Eu achei que aí era o começo do game. Não é o final. Pois é, senhoras e senhores. Eu preciso parar de aperfeiçoar tantas minhas habilidades de speedrun no game. Mas, enfim. Literalmente, é isso que o jogo tem pra oferecer, senhoras e senhores, tá? Então, é isso. Eu não tenho mais muito o que falar, tá ligado? Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like. Acho que esse foi o jogo mais curto que eu já joguei da minha vida. Eu consigo superar os jogos com o TZ. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Não tenho o que falar mais, tá? Um beijo. Valeu. Falou. Até mais. É nóis. Tchau.